Olha, eu vou te fazer um convite muito especial. Você tem que conhecer o restaurante Flashback. Qualidade, sem dúvida alguma. Tudo fresquinho, muito saboroso. São quantos tipos de salada, Sérgio? 18 tipos de salada, sobremesa feita aqui, pudim eu indico. Ai, maravilhoso! Hoje é quinta-feira, hoje é dia de massas, o nhoque é de batata, panqueca excepcional. É, panqueca tá com uma cara super deliciosa. Pra vocês terem uma ideia, até meu filho vem comer aqui. Então, se eu indico o meu filho, eu não vou indicar alguma coisa que é ruim pra vocês. Compareçam. Não, eu tenho certeza que você vai adorar, viu? Tudo muito fresquinho, o atendimento é impecável, o lugar é super agradável. Vem pra cá, tá? Vamos passar o telefone e o endereço? 22299601, Timóteo Penteado 578, quem vem do Gopo Uva, sobe a mãe dos homens, vire à esquerda, Tintas MC, tá ali. Ok? Flashback e restaurante, você vai adorar. Vem pra cá.